Nossa, que cara de rabo. Bom dia, flor do vaso. Tudo bom, queridos? Gente, olha aqui. Como que eu me apareço desta maneira no meu próprio canal? De vergonha na cara? Aparecer assim? Não. Intimidade que nós tem, tá? Hum. Não, mas às vezes tudo tem limite, né? Deixa eu pôr um boné. Bundinha aguentosa. Bom dia, gente. Tudo bem, queridos? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Eu achei que eu ia estar mais nervoso, sabia? Nossa, é mesmo? Consegui dormir essa noite, não me mediquei. Nossa, é mesmo? Dormi pleníssimo, gente. Ontem eu fui dormir era o quê? 9 e meia? Pois é. Ah, eu fui dormir 9 e meia, gente. Logo eu, ansioso, cheio de depressão, cheio das coisas na cabeça. Hoje tá começando o primeiro. Arrume-se comigo aquilo, caralho. É o primeiro? Não sei se é o primeiro, mas deve ser. Literalmente, eu acabei de acordar. Levantei, fui dar uma xixada, voltei, peguei meu celular e comecei a gravar. Vocês veem que aqui é tudo em tempo real. Eu não tô em tempo real porque eu não tô em live. Mas, enfim, é a minha vida essa daqui agora, aqui, ó, nesse exato momento. Então, gente, vamos lá. O Arrume-se comigo é pra fazer o quê? Pra eu ir lá no exército. Eu vou jurar bandeira. Porque eu fui dispensada, amor. E é isso. Se eu tivesse sido aceito também, ó, no brioco eu tava tomando. Porque, gente, eu não nasci pra isso aí não, viu? Ai, eu vou ter que ir lá no exército. Pra quem não sabe, jurar bandeira é o quê? Você vai lá na paradinha e você tem que cantar o hino nacional. Eu sei o hino nacional, não sei. Mas eu vou ir lá. É meu papel, entendeu? Brincadeira, gente. Eu sei o hino nacional. Quer ver? Vou dar uma palinha aqui pra vocês. Ouvi. Eu sei, gente, o hino nacional. Primeira parte. A segunda, só Deus sabe. Pelo que meu cunhado tinha me falado quando ele foi jurar bandeira também. Várias pessoas assim, ó. Cantando junto. Se uma pessoa errar, volta tudo de novo. Eu tô rezando pra não ter um puto que fica errando. Porque, gente, eu tenho mais o que fazer. Meu negócio lá é 10 horas. Se eu sair de lá 2 horas da tarde por causa desses puto que fica errando, eu vou ficar bravo. Vai falar quem erra sou eu. Agora eu vou tomar um banho. Vou lavar minha cara. Pra dar aquela animada, sabe? Tudo bem que ontem à noite... Ah, é, gente. Ontem à noite eu já tinha tomado banho. Eu falei, ó. Ontem à noite eu vou tomar banho. Porque eu não vou tomar amanhã de manhã. É isso mesmo. E quando eu voltar, eu vou gravar vídeo pra vocês. Vou ter que tomar banho também pra sair desse sol da miséria. Eu vou suar. Eu estou aqui, ó. Juramento à bandeira nacional. Ah, tá. Que susto. Ai. Tá escrito aqui, ó. Importante. Comparecer para juramento à bandeira nacional. Eu li. Comparecer com a bandeira nacional. Falei, pronto. Era o que me faltava. Vou tirar a bandeira nacional da onde agora? E detalhe, querido. Eles ainda exigem uma roupa. Eu não posso simplesmente botar um shortinho beira-cu, um cropped e ir lá, jurar a bandeira. Olha aqui, meu povo. Traje. Camiseta branca. Camiseta branca? Não tem camiseta branca. Não, eu até tenho, só que tá toda encardida. Os amarelo embaixo dos braços. As golas todas esgarçadas já. Calça, jeans e tênis. Obrigatório o uso de máscara. Vamos lá, né, gente? Se vestir. Vira. Gente, eu nem sei se eu tenho camiseta branca. Mas minhas camisetas brancas, gente, é triste. Eu tô falando pra vocês. Odeio branco porque é branco em card. Mas é uma das minhas cores de roupa preferida. Olha. Quando eu quero um carai de uma roupa branca, eu não acho. Bixi, Maria. Não. Avistei alguma aqui, hein? Será, galerinha? Ai, achei. Se não for, também, filho. Quero nem saber. Hum, cheiro de roupa guardada, fedida. Ai, não gostei. Vou lotar de perfume. É isso aí. Não vou tomar banho, não. Oxe, que eu não sou obrigada. Comei banho ontem à noite. Não suei igual um porco pra dormir. Então, ainda tô limpo. Mentira, né, gente? A gente soa. A gente transpira durante a noite. Mas eu não tô nem aí. Tudo bem que essa blusa parece que saiu de dentro da garrafa de vinho, né? Ó, por aí. Mas essa blusa tá toda amarrotada. Ó, por aí. Ai, tô nem aí. Vai desamassar no corpo mesmo. Ó, vira, doipirangas, margens plácidas. Calça, meu povo. Eu não vou ficar escolhendo na aula. Esse aqui é o cabide das minhas calças pretas. Tem calça jeans, né? Ai, cheio de pelos. Ah, gente, eu vou com a trad, né? Trad o quê, menino? Tradicional. Que é uma preta, né, porra? Gente, uma calça jeans tradicional é uma preta ou uma azul, não é? Sol do mar, a luz, o céu profundo. Gente, meu Deus do céu. Nossa, tô muito gato pra ir no exército. Não gostei. Aí quando eu vou sair, eu saio todo feio, porque eu não sei escolher uma roupa aqui. A roupa perfeita pra sair. Não quero ir com nada. Eu só quero ir com meus documentos, com meu cartão de crédito. E é isso. Aí, gente, cheguei lá. Lá no negócio. Vocês acreditam que eu fui reconhecido? Pois é, gente. O pai tá estouradíssimo, amor. Vocês acham que não? Gente, até no negócio de exército eu fui reconhecido. Fiquei passado. Isso é pra quem desacreditou de mim, tá? Não vou passar essa blusa. Eu tô nem aí. Agora o tênis. Vamos pegar o tênis, Morelios. Ai, o tênis. Eu vou botar um que combine com a minha roupinha. Vou botar isso aqui. É um dos meus tênis preferidos. Tá limpo? Não tá limpo. Mas eu que não vou limpar também. Tem o preto da calça e o branco da brusa. Pra mim tá assim. Ótima combinação. Agora vocês aguardam que eu vou dar uma sentada aqui. Eu vou... Ai. O meu tênis. E é sobre isso. Olha que putaria. Aí vocês veem como essa parede não é branca. Olha a diferença da minha blusa pra parede. É um amarelo encardido isso aí. O próximo passo. Vamos escovar o dente primeiro. Pra tirar esse bafão de bosta. Gente, vocês escovam os dentes quando vocês acordam. Agora pra dar aquele hálito de refrescância, né? Que o povo fala. Pra começar o dia. Nossa, tô com uma carinha de sono, né, Pedrinho? Você acabou de acordar. Vamos lá. Até que tá boa. Só que acabou de acordar. Gente, eu tô dormindo desde as 9 horas da noite. 10 horas da noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Durmi 12 horas. Depois da canaga falar do meu quarto. Olha o muquico que tá perto dela. Eu tô falando da bosta. Eu fiz agora lavar a mão. E dar descarga, né? Que eu esqueci. Ontem eu também esqueci. Nossa, minha irmã quase que me mata vivo. Eu conversei disso com vocês, né? Eu tô uma raiva disso quando acontece. Porque assim, gente, é natural do ser humano esquecer um presentinho ali na descarga. Às vezes a gente esquece. E aí quando ela pega, ela faz o maior escândalo. Ela vai lá no meu quarto, ela bate a palminha dela. Ela dá o showzinho dela. Onde de onde eu catei dela? Sabe qual foi a minha reação? Eu fiz assim, ó. Deixa eu até demonstrar. Eu abri e falei, puta! E dei descarga. Você vê a diferença das pessoas? Eu poderia muito bem subir aqui no quarto dela, arrancar três tufos do cabelo dela, dar três tapas na cara dela, falar um monte, dar minha palestra. Mas eu não fiz. Porque eu vi que alguém esqueceu. Entendeu? Ou às vezes a pessoa acha que deu descarga, não deu. E continua ali, tá tudo bem. É porque tem fases da nossa vida que a gente começa, gente, a se importar com outras coisas. E não com um torozinho ali na privada. Você acha que eu vou me irritar por causa disso? Sai fora. Aí, gente, questões de filtrar com o que você realmente vai se estressar, com o que realmente vale a pena. Porque você realmente sabe o que deve, o que não deve ser considerado. E isso não é uma das coisas. Ai, eu vou ficar me estressando. Me sai fora. Vem aqui, amor, ó. Eu sei que é desagradável. Mas é só fazer isso, pô. Agora, gente, sabe o que eu queria fazer? Arrumar o meu cabelo. Nossa, Pedro, mas tá tão feio assim. Eu preciso falar alguma coisa? Tô parecendo um abacaxi. Aí, sabe qual que era o meu medo? Chega lá de boné, e a mulher tem que falar assim, tira seu boné. Com que cara que eu vou falar pra ela que eu tô com vergonha de tirar o boné? Porque eu tenho certeza que eles não vão levar em consideração, né? Não quero saber, tira o boné. Aí eu vou cantar o hino nacional segurando a bandeira nesse estado. Eu pego minhas coisas e vou embora, se ela pedir pra eu tirar meu boné. Aí eu vou tentar dar uma arrumada com isso aqui, ó. Que eu comprei e ainda não usei. É gel, né? Mega forte fixação. Gel fixador condicionante. Meu Deus, tá a coisa mais horrorosa. Ai, credo, ruim, ruim. Não faz isso aqui, gente. Só passa assim, ó. Misericórdia. Meu Deus. Não, vai deixar o cabelo pior? Gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Ôpai. Aí aqui atrás vai ficar esse rabicalzinho aqui, ó. Não gostei. Olha que bunda. Nossa. Olha, achei ruim, viu? Deixa eu pegar uma pente, peraí, né? Não é que eu tô falando demais, gente. Não sabe. Nossa, ficou uma coisa mais ridícula. Saiu 14 mil fios de cabelo na minha mão. Gente, meu cabelo tá caindo demais, sabia? Acho que deve ter sido depois do acidente. Não sei o que aconteceu, mas tá triste. Minha cama ali, filho. Você junta assim, você faz uma peruca. Quando eu preciso do pente, não tem nenhum. Olha o pente que tem. Nossa, me caguei toda agora. Olha aqui, só nessas duas passadinhas, o tanto de cabelo que já não saiu. Tô podendo mesmo, viu? Tô criando 10 mil fios de cabelo por dia pra eu ficar perdendo 12 mil. Gente, isso tá a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Pedrinha, que arruma esse cabelo, pelo amor de Deus. Gente, a última vez que eu usei gel, eu acho que eu tinha o quê? Sete anos de idade? Esse pente tá na merda. Onde é que eu vou caçar o outro? Foi o que eu achei lá embaixo. Dá pra dividir em dois, né? Tipo, joga assim. Aí joga um bocado aqui pra trás, assim, ó. E o outro deixa assim. Meu Deus do céu. Vocês acham que assim tá... Que porra é? Que porra é? Gente, eu tô odiando. Que bosta é essa? Ai, já me estresso. Dá uma secada aqui. Oi! Eu falei pra vocês que eu não tava nem aí, mas agora eu tô ficando aí. Eu mandei pro Christian a foto do meu cabelo e ele falou que tava bonito. Se o Christian falou que tá bonito, tá bonito. Filho, o cabelo é só um detalhe. Todos os seus outros. Você acha que eu tô ligando? Eu quero mais, filho. No final do mês, amor, quem vai pagar a fatura do meu cartão de crédito sou eu. Porque não tem ninguém que me banca, filho. Nem meu pai, que é meu pai, me banca. Vocês acham que aqui tem sugar daddy, baby daddy, os caralho daddy? E não tem nada, filho. Se tem algum baby daddy aqui, esse alguém sou eu. Nem café eu vou tomar, porque eu fico nervoso. Entendeu? Aí capaz de eu tomar café, chegar lá e grufar e vomitar em todo mundo. Porque eu sou assim, tá? Se eu tô nervoso, se eu tô ansioso pra alguma coisa, é melhor eu não comer. Porque eu já preciso sair de casa. Olha que bacana. Eu quero que se fode os outros. Só que a gente tem que fazer essa frase quando a gente tá se sentindo bem. Eu não tô me sentindo bem. Então é isso. Ou eu vou de boné. Por que que eu tô me preocupando? Eu nunca saí tão feio de casa. Não que eu me lembre, né? Ouvira do Ipiranga, margens plácidas. Tá lindo, viu? Pronto. Gente, se eu for ficar olhando pro espelho, eu não saio de casa hoje. Tá ótimo aqui, ó. Olha que lendão aqui, ó. Só essa camisa que tá meio amarrotada, né? Mas vai continuar, porque eu não vou passar. Vem aqui, ó. Nós vamos passar um perfuminho. Não, eu não vou passar esse, porque eu não tô afim de gastar. Eu vou passar esse aqui, ó. Mais vagabundo. Vou botar assim. É, acho que se eu botar assim, fica bom. Aí se ela pedir pra tirar, eu venho aqui, ó. Na cama. Ai, não, não vou mexer. Vai ficar assim. Dá meu fone, né? Enquanto eu vou no Uber, eu vou escutando o Hino Nacional pra eu ir decorar. E tá eternamente em berço esplêndido. É o que eu queria tá fazendo. Deitado, meu filho. No meu berço esplêndidíssimo ali. Aí não vai rolar, né? As obrigações me chamam. Como anda? Tudo bem, minha filhinha? Gostadinha, gostadinha. Gostadinha, linda. Ai, eu amo, gente, minha filha. Vou pôr a comida dela, porque ela não põe sozinha, né, linda? Cheio de panela pra me lavar quando eu voltar. Ó, vai aí. Uma vida de empregada foda, viu? Só pareceu de ninguém não, hein? Fiz esperando meu Uber, né? Pelo que eu vi, vou chegar lá 10h03. Já vou tá 3 minutos atrasado. Não é bacana, entendeu? Tem que passar uma visão de que a pessoa é didática, é pontual e tá tudo certo. Né, mas também esses Uber ficam num cancela, cancela danado. Como é que eu chego lá? E eu que não vou pegar ônibus. Uma que eu não sei pegar ônibus. Meu povo, cheguei. Ai, deu tudo certo. Graças a Deus. E o que que eu falei pra vocês do boné? Pois é, o cara pediu pra eu tirar. Eu tirei e fiquei assim lá, ó. Ai, gente, não tá tão feio. Olha, secou, meu cabelo tá parecendo pedra. Que bom, né, filha, que fica intacto. Um monte de menina assim, ó. Tudo com a camisa branca. Eu ia falar, vocês me copiaram, seus putos. Mas lá no negócio tava pedindo, né, todos de camisa branca, enfim. Ai, um monte de gente assim. Um monte não, acho que tinha uns 30 meninos ali. Menino, homem, recém-nascido. Aí eu sentei ali, aí o cara já falou aqui. Vamos dirigando o celular, tirando o boné. Ele falou, tirar o boné eu nem pensei. Joguei assim, ó. Tome, já tirei. Eu nem quis me olhar no celular. Porque senão eu ia querer ficar ajeitando ali, ó. Eu ia sair de lá com o cabelo desse tamanho. Aí ele foi, deu as coordenadas que a gente precisava fazer isso, isso. É, como é que é? É, tinha que ficar em pose de descanso, tá? Que é o quê? Com as pernas meio abertinhas assim, ó. E com a mão aqui. Ai. Pose de descanso. Aí ele falava, sentido. Aí tinha que fazer assim, ó. Todo mundo junto, gente. Tipo assim, eu não vou servir o exército. Mas por alguns minutos, eu senti como se eu estivesse servindo. Tipo, foi muito da hora, sabe? Foi um negócio completamente diferente. E é igual o que ela falou, levem isso aqui com vontade de cabeça erguida. Porque é a primeira e última vez de vocês. Isso não vai acontecer de novo. Então eu achei muito da hora, sabe? Aí todo mundo fazendo junto assim, tipo... Tipo, trará. Aí ele falava, sentido. Pose de descanso. Sentido. Minha perna já tá até roxa de tanto que eu bati aqui. Ele falava, o que mais que ele falava? É... Sentido de juramento. Aí tinha que levantar a mão assim, ó. Aí a gente cantou o hino. Gente. Aí o hino começou. Deitada, aterramente, não sei o quê. Gente, chegou umas partes que eu tava só abrindo e mexendo a minha boca. Gente, tinha parte que eu tinha esquecido. O sol do mar, a luz do céu profundo. Fugir, caramba, os caminhões que eu me espino lá na América. Eu esquecia. Aí eu tinha que inventar alguma coisa. Mas ainda bem que eu tava com máscara. Mas a máscara ficava assim, né? Tipo, não, ele tá cantando, ele sabe. Mas deu tudo certo. E é isso, cadê? Meu certificado de juramento de bandeira. Aqui, amor. Aqui. Só não vou mostrar pra vocês, porque, né? Vai que, sei lá, vai que alguém me rouba. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do Arrume-se Comigo, né, gente? Por favor, vocês gostaram. Um beijo. Amo muito vocês. Muito obrigada por tudo. É nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau.